É que é isso aqui ó, é isso aqui ó. Você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota aqui. Isso aqui ó, isso aqui ó. Se você é banca, você é mais fácil de me levar. Eu sou mais fono de você, eu sou inteligente. Você é burro, eu não sou inteligente, eu tenho cultura, eu tenho cultura, eu tenho cultura, você não, eu tenho cultura.